Hoje pela manhã tive a felicidade de encontrar o meu grande amigo, o Austin Rego. Ele que é um grande poeta da nossa cidade. Me presenteou com essa linda, bela poesia, né? Bom demais. Acompanhe aí. O vento assoviava na beira do mar. E bem ao longe alguém cantava e começava a declarar. Falava que as gaivotas cantavam para você. E que aquele vento forte era mais um dia a nascer. Tudo aquilo eu ouvia. E ao mesmo tempo eu encarava o quanto que a vida é bela e as ondas do mar me mostravam. Que nos campos em que nascem as rosas, a natureza nos mostra o seu talento. E esse vento que vai e vem afagava os meus sentimentos. Mas nos campos em que nascem as rosas, a natureza nos mostra o seu talento. E esse vento que vai e vem afagava os meus sentimentos. Os meus sentimentos. Os meus sentimentos.